Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré esteja agora com você, aonde quer que você esteja nesse nosso momento de oração. Estamos vivendo uma quarta-feira, dia 20 de novembro de 2019, e Deus vai operar milagres na minha vida e na tua vida, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia se renova a cada manhã e ela dura para sempre, e porque Jesus Cristo se entregou em nosso lugar, como sacrifício santo, perfeito, agradável a Deus, porque Cristo morreu por nós, nós podemos ter vida e vida em abundância, nós podemos ter milagres, nós podemos ter a salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso, confiando na palavra de Deus, confiando nas promessas de Deus, Eu quero agora me achegar diante do trono da graça desse Deus bondoso, maravilhoso, misericordioso, apresentando os nossos pedidos, apresentando as nossas causas, apresentando diante de Deus as nossas súplicas, e eu quero desafiar e encorajar você a se aproximar de Deus com fé, com esperança, na expectativa de que o milagre vai acontecer na sua vida mais rápido do que você possa imaginar, na expectativa de que Deus estará atendendo o teu pedido de oração e estará fazendo milagres na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos lugares por onde você tem passado, Deus vai operar maravilhas e glorificar o nome dEle através daquilo que vai acontecer na sua vida. Creia nisso, porque a bondade de Deus não tem fim. A bondade de Deus nos alcança quando nos aproximamos dEle com o coração contrito, quebrantado, com sinceridade de alma, quando nós nos rendemos diante de Deus, admitimos a nossa carência, a nossa necessidade da ação dEle na nossa vida e nos entregamos em Suas mãos, então Ele opera milagres, transformações, restaurações na nossa vida. E eu quero que isso aconteça na tua e na minha vida, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Por isso eu te convido a orar e apresentar agora os seus pedidos a Deus. Querido Deus, Pai maravilhoso de bondade, de graça, de infinita misericórdia, junto comigo agora estão milhares de pessoas apresentando diante de Ti em oração as suas causas. Há muitas pessoas necessitadas de um milagre urgente na sua vida, porque são pessoas, ó Deus, que só têm a Ti, pessoas que estão clamando a Ti e só o Senhor é que pode operar na vida delas. Pessoas que não têm os menores recursos, ó Deus, e precisam urgentemente de uma ação do Senhor, de um milagre em suas vidas. Por isso eu peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, olha para cada uma das causas dessas pessoas. Há pessoas necessitadas de saúde, outros necessitados de recursos financeiros, outros querendo a libertação dos seus entes queridos, outros buscando, Pai querido, por uma família feliz, por uma família restaurada, por uma família no Teu altar. O Senhor conhece cada uma das causas, cada uma das necessidades dos seus filhos e filhas. A Tua Palavra nos mostra que o Senhor é um Deus que atende as nossas necessidades. A Tua Palavra nos mostra que o Senhor cuida das aves do céu, também das ervas do campo, e o Senhor é um Deus que não desampara. A Tua Palavra nos mostra que o Senhor é um Deus que está perto de nós, para nos abençoar, para nos socorrer. Por isso nós pedimos, Senhor, diante de Ti. Meu Pai, eu quero apresentar as orações daqueles que estão aflitos, angustiados, daqueles, Pai querido, que têm chorado diante de Ti, daqueles, ó Deus, que têm tido as lágrimas como alimento. Meu Deus, eu apresento cada uma dessas pessoas agora diante de Ti, suplicando para que o Senhor intervenha na vida delas, que o Senhor venha com poder, com glória, com majestade, e arranque essas pessoas desse lugar de dor, de angústia, de sofrimento. Quebra todo o cativeiro onde ela esteja aprisionada e traga essa pessoa para a Tua presença. Traga, ó Deus, essa pessoa para perto de Ti, para que ela possa desfrutar da Tua paz, da serenidade, do refrigério, da bondade do Senhor. Meu Deus, eu quero orar pelas mais diferentes causas de enfermidade. Há pessoas com enfermidade no sangue, meu Pai. Há outras com enfermidades nos órgãos, pessoas com enfermidades nos ossos, pessoas, Pai querido, com enfermidade nos músculos, na coluna. O Senhor conhece essas situações. E eu peço, toca com a Tua mão agora no lugar da dor, Senhor. E arranca essa dor agora, arranca essa enfermidade agora e manda para bem longe, meu Deus. Pai querido, estenda a Tua mão para tirar do leito, Pai querido, essa pessoa, para tirar, Pai querido, de perto dela o espírito de morte. Em nome de Jesus, que a Tua presença, que é o Deus da vida, possa afugentar todos os espíritos malignos que estejam rodeando essa vida, tentando ceifar essa vida, tentando colocar um bloqueio nessa vida. Que o Senhor possa agora, meu Deus, com a Tua presença, mandar embora todo o espírito maligno, toda a enfermidade, espírito de morte. Manda embora agora, meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero também, Senhor, orar por todas as pessoas que estão passando situações de crise financeira. Senhor, tem pessoas, meu Deus, que estão à beira da falência. Já fizeram de tudo, já tomaram empréstimos, já pediram socorro a diversas pessoas, mas não conseguem sair, ó Deus, dessa crise. Por isso eu peço, Senhor, opera o sobrenatural. Meu Deus, em nome de Jesus, socorra essa pessoa agora que está à beira da falência, não consegue mais descanso, anda preocupada, angustiada por não poder honrar os seus compromissos, não pagar os seus fornecedores, pessoa que vem sendo humilhada, pressionada, já perdeu a paz, a tranquilidade. Meu Deus, socorra essa pessoa. Socorra também esse pai de família, meu pai. Senhor, Tu sabes, ó Deus, o quanto essa pessoa tem sofrido. Olha pra essa mãe que está desempregada, angustiada, pedindo, meu Deus, abre uma porta de emprego. Socorra esta mãe. Veja as lágrimas dela. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu peço também para que o Senhor traga paz aos lares onde a contenda se estabeleceu, a divisão. Senhor, em nome de Jesus, que Tu possas trazer paz, restauração para os lares que foram feridos, para as pessoas que tiveram situações de traição, para as pessoas que tiveram adultério no seu relacionamento e agora vivem se ferindo, se destruindo. Meu Deus, em nome de Jesus, traz conserto para essa situação. Olha para cada uma delas. São pessoas, Pai querido, que podem sim ter uma restauração, podem sim voltar a viver, a sonhar, a planejar, mas o inimigo semeou no coração deles, a insatisfação, o ódio, o desamor. E agora eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor possa trazer conserto, arrependimento, perdão, restauração. Senhor, eu também oro por libertação de todos aqueles que estão aprisionados nos mais diferentes tipos de vícios. Pai querido, o Senhor conhece a luta dessa pessoa que já tem chorado diante do Teu altar e ela clama pela libertação dessa prática. Meu Deus, liberta essa pessoa, liberta e glorifica o Teu nome na vida dela. Faça isso, Pai querido, e que Jesus seja louvado, engrandecido e glorificado em todas essas curas, milagres e libertações. Assim eu te peço, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Aperta aí o like para você ajudar o nosso canal. Seja membro do canal, seja assinante aqui do canal, Jesus me defenda. Você vai ter vantagens, vai ter vídeos especiais, vai poder participar também aqui nas nossas lives, tá? Que Deus te abençoe. Se você tiver tempo de ver mais um vídeo, estou indicando aqui um vídeo que também pode ser bênção na sua vida. Veja esse vídeo e que Deus te abençoe. Faça um milagre na sua vida hoje.